Oi, eu sou o Matheus Ferreira do GKPB e esse é mais um episódio da nossa série original Os Próximos Passos, oferecida por Johnny Walker. No momento em que celebra 200 anos de história, Johnny Walker quer deixar a mensagem de que os nossos próximos 200 anos dependem do que a gente pode fazer hoje. E é por isso que a gente está falando com uma série de executivos de empresas ao redor do Brasil que tem a sustentabilidade como um dos seus pilares principais. No vídeo de hoje a gente vai falar com o Guilherme Massena, que é cofundador da Dobra, uma marca que faz carteiras e outros produtos incríveis com um material que parece muito com papel porém é super resistente. Na nossa conversa a gente fala da tecnologia que eles utilizam para confeccionar esses produtos, vamos falar também do modelo de negócio deles que é mais colaborativo e ainda vamos falar dessa coleção em parceria com Johnny Walker que está chegando agora. Então vamos lá! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para explicar um pouquinho da Dobra. Eu fiquei mega feliz quando descobri que Dobra estava no projeto, porque como eu falei para você aqui já antes da gente começar a nossa gravação, a minha carteira é da Dobra. Já conheço a Dobra há muito tempo, já recebi press kit que veio com carteira da Dobra, enfim, várias coisas e fiquei muito contente de poder falar com você. Eu queria começar aqui primeiro te agradecendo e pedindo para você se apresentar e contar um pouquinho sobre o que é a Dobra, como surgiu a empresa e tudo mais. Boa, também agradeço o convite para estar participando. Eu sou o Gui, sou cofundador da Dobra. A Dobra é uma empresa que fica aqui em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul e o jeito chato de falar o que é a Dobra é que a gente vende produtos feitos de um material muito parecido com papel, mas na verdade não é papel, é uma fibra feita com 30% de material já reciclado e 100% reciclável e é super resistente a rasgo e a água. E aí a gente faz produtos bem diferentes com esse material, então são carteiras coladas, carteiras costuradas, porta-passaporte, tênis, que é um tênis revestido com esse material de papel, então ele é um tênis que de longe você já consegue ver que ele é de papel, tem bag, tem camiseta, a gente em breve vai estar lançando jaqueta, capa para notebook, capa para Kindle, enfim, um monte de coisa em que a gente produz com esse material muito parecido com papel, mas o mais legal é que todas as artes que a gente tem no site, são mais de 1.500 diferentes, não é a gente que cria, são pessoas que mandam de desenho e vão lá e cadastram os seus desenhos nos nossos moldes e recebem uma comissão sobre cada item vendido, então a gente consegue ter uma variedade absurda de estampas, direcionar uma comissão da venda para artistas independentes espalhados pelo Brasil e também entregar um produto que tem essa aparência super diferente e chama bastante a atenção. Hoje o principal diferencial do produto de vocês é o material que vocês fazem dele? Ele é um dos diferenciais, na verdade esse material, apesar dele ser pouco conhecido, ele já tem mais de 60 anos de história, ele é bastante usado na indústria química, naquelas roupas em que as pessoas trabalham em ambientes muito tóxicos, por exemplo, usam roupas feitas com esse material, se chama Tyvek, T-Y-V-K, e aí esse material consegue proteger a pele de entrar em contato com substâncias tóxicas, a indústria civil usa para colocar entre as paredes de gesso para controle de umidade ou embaixo dos telhados para que se cair, por exemplo, uma telha e chover, não dê goteira na casa, mas que a água escorra pelo material até a calha, e aí na moda já foi tentado usar em vários momentos ao longo desses 60 anos, mas agora em função do desenvolvimento da tecnologia, tanto de impressão quanto de corte, de costura, do conhecimento do material, isso está se difundindo mais. No mundo já existem empresas que fazem carteiras de papel, que esse é o nosso principal produto, há mais de 15 anos, mas elas seguem a lógica da moda tradicional, e aí por isso que eu digo que eu fiz essa introdução, porque para a gente o nosso principal diferencial acaba sendo o modelo de negócio, é a questão da gente ter, por exemplo, os artistas parceiros recebendo uma comissão, a gente hoje tem 16 pessoas trabalhando conosco, todas estão no mesmo nível hierárquico, não tem diferenciação acima ou abaixo, todas recebem o mesmo salário, mesma participação nos lucros, a gente também tem uma rede de produção montada aqui pela nossa região, a gente é uma das empresas mais humanizadas do Brasil, então a gente adota critérios de gestão diferentes do padrão de empresas tradicionais, são diversas coisas que estão nos bastidores, no funcionamento do negócio, que faz com que as pessoas, clientes ou empresas parceiras se conectem com a gente, não só pelo produto, mas o produto como um meio para se conectar com algo que é diferente, uma forma de fazer negócio diferente, e aí para a gente, e pelo que a gente conversa com o pessoal, esse é o nosso principal diferencial, é o modelo de negócio. Bacana, muito legal, e agora vocês têm uma parceria com o Johnny Walker, que chega aí agora com uma carteira, inclusive, que é o principal produto de vocês, o produto que vocês mais são reconhecidos, como foi essa parceria, e como que você imagina que essa parceria deve contribuir com o trabalho de vocês? Bom, a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu aquele e-mail, aquele contato, demonstrando interesse em fazer uma parceria, pô, da Johnny Walker com a dobra, o Johnny Walker é uma marca que todo mundo conhece, não existe uma pessoa, eu acho, que não conheça, e a gente, por isso é uma marca nova, nós temos só cinco anos de história, vir uma marca que está fazendo 200 anos e nos procurar para fazer parte disso, para a gente significa muito, então, a gente entende como um grande salto que a gente pode dar enquanto marca, a gente se sente muito feliz por uma marca que já passou por tanta coisa, por tantos momentos da história, ver na dobra, enxergar na dobra, uma parceira, algo que representa os próximos passos que eles querem dar, os passos que já deram até aqui, e os próximos passos, então, para a gente realmente é um marco na história da dobra, poder fazer parte de uma campanha como essa, poder fazer parte desse aniversário, desse momento tão importante na vida da Johnny Walker, que é uma marca reconhecida no mundo inteiro, a gente realmente ficou pirado, foi um dia que a gente leu o e-mail lá, a gente ficou muito faceiro e muito contente com a possibilidade, tudo que a gente queria era fechar para garantir que a gente fizesse parte desse momento. Eu sei bem qual é essa sensação, porque para fechar essa série eu tive essa mesma sensação, entendeu? De estar fechando um trabalho com o Johnny Walker e eu sei a responsabilidade que a gente sente e a felicidade com a marca de 200 anos. E a gente está falando, então, a Johnny Walker, na verdade, está falando nessa assinatura deles de que os próximos 200 anos dependem do que a gente pode fazer agora. E quando a gente pensa, você falou uma empresa super nova, cinco anos, eu achei que inclusive tivesse mais tempo, porque acho que eu conheci vocês, então, assim que surgiu, porque faz tempo que eu conheço a dobra e acompanho o trabalho de vocês. Tem cinco anos de história, mas temos aí mais 195 pela frente para chegar numa Johnny Walker. Como vocês imaginam o futuro da empresa? Quais são os próximos planos? Você já falou um pouquinho para a gente sobre outros produtos que vocês têm investido, o que vocês planejam fazer? Bá, muita coisa. É até difícil de organizar, a gente tem até dificuldade de responder essas perguntas, porque a gente procura, a gente estuda muito temas relacionados à nova economia, à futuro do trabalho, às novas formas de fazer negócio, às revoluções pós-digitais, que é o que vem acontecendo desde que a internet tomou conta da nossa vida. E tudo isso faz com que a gente procure se entender cada vez menos como uma estrutura, daqui a pouco, de empresa, de CNPJ, mas muito mais como um ecossistema. E aí o nosso desafio é poder colocar isso em prática. Então, a gente tem uma vertente desse ecossistema dobra, digamos assim, que são os produtos, os produtos que chamam a atenção da galera, que a galera gosta de usar. A gente tem outra, que é o nosso modelo de negócio, que faz com que a gente consiga trabalhar com consultoria, com mentoria, com compartilhamento gratuito de conteúdo, como a gente faz através do arroba cultura dobra. A gente tem também a questão da comunidade de artistas, em que a gente pode estar fazendo com que, hoje, eles só desenham, colocam seus desenhos nos produtos da dobra. Mas, quem sabe, lá na frente, a dobra possa ser um hub em que eles consigam colocar seus desenhos em produtos não só da dobra, mas em vários outros que usufruam dessa tecnologia. A gente pode estar, daqui a pouco, trabalhando com cursos online, que a gente já vende alguns, a gente pode estar expandindo isso. A gente pode, daqui a pouco, estar sendo um ambiente de testes para empresas que queiram fazer negócio de um jeito diferente. A gente vê cada vez mais o empreendedorismo fazendo parte da vida das pessoas, seja ele por necessidade ou oportunidade. A gente percebe que tem muita gente saindo do ambiente tradicional de trabalho. As pessoas, principalmente aqueles que podem fazer escolhas, estão escolhendo sair do ambiente tradicional de trabalho por várias questões, mas o principal é de não ser um ambiente saudável, não estar trazendo felicidade para a vida da pessoa. E poder traduzir isso, esse incômodo, em prática, foi uma das coisas que a gente fez, que a gente viveu, e a gente procura compartilhar isso através dos nossos conteúdos. Então, a gente vê diversas frentes para os próximos 195 anos, mas a gente vai dando um passo de cada vez voltado um pouquinho para produto, um pouquinho para compartilhar conteúdo, um pouquinho para poder melhorar a comunidade dos artistas, outro de vários projetos sociais que a gente faz. Enfim, talvez possa parecer um pouco falta de foco para quem está ouvindo, mas, na verdade, para a gente isso está muito claro, porque o que nos impede de trabalhar com isso tudo? Se a gente faz parte de uma sociedade, a gente é formado por pessoas e a gente tem as mesmas dores que outras pessoas têm, por que não procurar resolver essas dores a partir do negócio? E a gente consegue não se limitar a trabalhar em apenas um só assunto, uma só questão. Bacana. E você falou aí de um passo de cada vez, acho que é justamente sobre isso que a gente está falando, e também tendo como mote principal um planeta sustentável, uma sociedade mais igualitária para todos e preservar uma sociedade para o futuro, para esses 195 anos que precisam vir. E eu queria, então, que você aproveitasse, inclusive você falou de parcerias com empresas e tudo mais, como as pessoas podem encontrar vocês caso alguém queira fazer uma parceria? A gente fala com um público muito grande de criação, designers, diretores de arte, que talvez possam ser colaboradores dessas estampas, dessas linhas que vocês colocam no site. Como é que as pessoas podem encontrar vocês? E deixa aí também as redes sociais da Mark para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho melhor. Bom, galera, o site é bem simples, dobra.com.br, é só entrar lá, e aí vocês vão ver que tem um cara que vai aparecer na telinha para vocês, que ele é o principal meio de contato com a dobra, que é o Batman. O Batman, ele é o nosso CEO e também ocupa a função ali de atendimento, diretor de atendimento, e ele é o responsável por receber o contato de todas as pessoas. Então, entrou lá, pode ser no chat, entra lá, manda uma mensagem, ficou com alguma dúvida, pode chamar lá. No Instagram, a gente está no arroba quero dobra, como o Instagram principal da marca, e nós temos também o arroba cultura dobra, que é um Instagram que a gente fala de negócio, de bastidores, de ferramentas, de métricas que a gente utiliza, a gente está utilizando esse Instagram para comunicar, e vocês podem nos encontrar aí no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, como dobra, que vocês vão entrar lá em contato, sempre lembrando que a maneira de falar com a dobra é através do Batman, ou por e-mail também, Batman.com.br É um belo assistente virtual, não é mesmo? Pô, está louco, o cara, ele passa com que eu não precise mostrar o meu rostinho, aí fica um pug fofinho ali, bonitinho aparecendo e pedindo para a galera, oi, olha só, fala comigo, é bem diferente do que botar o meu rosto ali, né? Pois é, muito bom, Gui, muito obrigado, adorei conhecer um pouco mais sobre os projetos de vocês, espero que vocês tenham muito sucesso, e aproveitando que você falou aí, que é com pequenos passos, então, keep walking. Bora, valeu. E esse foi mais um episódio da nossa série original, Os Próximos Passos by Johnny Walker. Se você gostou desse episódio, deixe seu curtir pra gente aí embaixo, e se inscreve no nosso canal pra você não perder os próximos. O nosso site você já conhece, é o gkpb.com.br, a gente se vê no nosso próximo vídeo, um abraço e até lá. Falou!